Música Tem já uma previsão aqui de algum vencedor pra essa pelada? Já tem, eu acho que o time mais favorito é o time de verde ali agora É que agora já vai jogar os vencedores do primeiro quadro O segundo quadro já tem, terceiro e quarto colocados A gente vai jogar quando? A gente tá difícil, a perna de pau A gente vai jogar quando? A gente vai jogar quando? A gente vai jogar quando? Música